Agora, quanto tempo você fica no ar por dia? Por que você tá, a sala, 18 anos, né? São mais ou menos, a gente fez essa conta... E é programa diário, né? Diário, são quantas horas diárias? Duas horas. Duas horas, são ao todo 6.456 horas. Deve ser mais, porque eu já tive programa à tarde com 4 horas de duração. Então são 7 vezes 2, 14, vão 7, 12 milhões. 12 milhões, exatamente. Que é de 750 mil. E em algum momento no ao vivo já aconteceu alguma coisa que você tinha que parar? A gente acontece, a gente é humano, né? A gente come fibra. Como é que num dado momento você fala, eita, estou com um problema aqui, vazou um bum? Olha, difícil. Eu me lembro uma vez que a gente teve que parar, porque é a história dos merchan, né? E eu sou muito estabanada. Eu sempre falei que eu devia trabalhar nos trapalhões, porque eu trombo em tudo, derrubo tudo. E era uma hora de fazer um merchan que os produtos estavam numa série de prateleiras. E eu não sei como eu consegui bater nas prateleiras e tudo aquilo veio para o chão. E a meia chandete que estava comigo, ela caiu na risada, eu caí com ela na risada e a gente não parava mais. E o diretor, para, para, faz o meia chandete. E a gente não parava mais. Aí ele teve que sair do ar até a gente se recompor e tudo. Mas eu sempre tentei me controlar, porque um dia o Sérgio Malandro quebrou meu dedo no ar, programa ao vivo. O Sérgio Malandro quebra meu crânio me dando um beijo. Programa ao vivo. E essa falange aqui, ele deu uma porrada, partiu em três pedaços. Assim, a dor era insuportável. E você fez tudo isso aí de lá. Dava vontade, mas aí foi aquela coisa de segurar, aí vem o paramédico, botou uma tala no meu dedo, me deu um analgésico. E eu tive que fazer isso até às sete da noite dessa maneira. Saí de lá direto para o hospital. E o Sérgio Malandro continua solto, vive na sociedade. É um absurdo. Agora, você tem uma habilidade muito maravilhosa, que é dar uma notícia triste, uma notícia feliz. De repente triste, de repente feliz, você vai mudando e começa uma labirintite e a gente não sabe. É uma ginástica emocional, isso é verdade. Porque são notícias de natureza muito diferentes. A gente quer ver como é que funciona isso no quadro. Eu inventei a palavra feliz triste. Eu vou colocar aqui essa campainha e eu vou te fazer uma pergunta e você começa dando de forma alegre. Quando eu apertar essa campainha, você muda para um estado emocional mais deprimido. Como é que é trabalhar na rede TV? Ai, muito bom. Eu adoro. Lá é minha casa, com toda certeza. A pena que tem alguns colegas que não são tão colegas assim, sabe? Realmente, já andaram fazendo muita fofoca a meu respeito, mas eu tirei tudo de letra, sabe? Menos com uma que realmente eu não engulo até agora. Maravilhosa. Obrigada. Você acha que as redes sociais são um fator positivo para a nova era, para a modernidade? As redes sociais? Sim. Ainda é o Fala Triste? Ainda é. Eu acho maravilhoso. Eu acho que mudou o mundo. Para os próximos séculos ainda vai continuar. E pena que tem tanta gente mau caráter. Tem uma banda podre nessa internet que realmente não vale a pena. O que me deixa feliz são meus seguidores. Eles são ótimos realmente. Por eles eu acho que vale a pena. Mas tem alguns que você sabe. Só bloqueando de verdade, porque eles são cruéis. Maravilhosa. 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 Maravilhosa.